Fala aí galera, hoje eu trago pra vocês um novo jogo de terror chamado After Park da desenvolvedora Max Games 3D É um jogo offline e que de início pesa 43 MB, mas deve chegar a uns 100 MB aí É um jogo bem simples, você está preso em um estacionamento, sabe-se lá o que você estava fazendo Mas o seu intuito é voltar pro seu carro, mas daí as luzes apagam e fica um bagulho bem assustador Você vai ter em mãos então um celular, uma cruz e uma chave pra você localizar o seu carro Mas quando você chega perto do seu carro, os pneus estão com os cadeados Então vocês acharão os papéis indicando algumas portas tipo C3, D1, A6 Vocês vão entrar então lá, pegar os itens que estiverem no local e prosseguirem no jogo Lembrando aí que esse é o episódio 1, pessoal já gostou bastante No momento que eu estou gravando esse vídeo, só tem 100 downloads, pouco mais de 100 downloads Mas os dois comentários que eu ouvi lá, o pessoal gostou bastante Ele lembra bastante o jogo de PC com essa mesma pegada E é basicamente isso, espero que vocês tenham gostado Até a próxima e valeu! E até a próxima e valeu! Vamos lá.